Grito Marcial 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 nossa, que a gente criou interna mas não deixamos que isso fere o que os mestres antigos nos deixaram então essa é a nossa filosofia acho que o mestre falou tudo quero agradecer agora para complementar complementar o que o mestre falou parabenizar novamente a David de estar aqui novamente no Florianópolis participando do evento e dizer que acho que complementar o que o mestre falou é isso a gente traz consigo dentro da nossa escola o respeito aos mais velhos principalmente valorização dos mestres o mestre até fez uma fala colocou um texto na internet que estava lendo que é em relação aos mestres mais velhos que a galera tem adultas com essa questão da pandemia a gente valoriza muito isso nossos eventos nem é muito difícil ter o evento da gente que não tem comércio antigo que a gente não esteja valorizando a valorização o respeito com os mais antigos os nossos ancestrais e o nosso trabalho ter uma base sólida uma base firme para que a gente consiga passar para os nossos alunos o que a gente aprendeu então com os nossos então isso faz faz uma diferença muito grande e a gente traz isso como dentro da nossa filosofia do nosso trabalho fora as outras questões que o mestre colocou que é as nossas filosofias internas o nosso trabalho internas coisas que a gente traz aí da teoria na prática nos eventos como você pode participar tem coisas que é da nossa escola e a gente não abre mão disso eu acho que é dentro disso que segue o nosso trabalho nossa, acho que eles falaram tudo agradecer aqui o convite para belizar dele também e eu acho que além disso tudo que eles falaram esse ambiente saudável esse respeito ao próximo ao capoeirista do mais novo ao mais antigo dentro da nossa escola respeitado e aprendendo a capoeira com todo esse ambiente bem familiar de respeito o ambiente é bom ficou difícil para mim agradecer pela oportunidade falar de capoeira e falar de capoeira como os três mestres da nossa escola são 12 mestres agora então tenho três aqui do meu lado apoiando o meu trabalho e eu acredito que para nós esse resgate é muito importante quando a gente faz parte de uma escola que presta muito essa questão do respeito respeito aos mestres a valorização isso é muito importante é como se a gente desconstruísse e começasse a construir degrau novamente então é muito importante esse resgate todos que eles fazem tanto na teoria quanto na prática são poucos lugares que a gente vê esse trabalho e a gente começa isso lá desde o aluno quando ele entra então a gente já vai trabalhando isso ao longo do tempo ao longo que ele vai se formando e pegando as emoções então acho que isso é muito importante grito marcial tchau 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 tchau